Música Por volta das 14h30 Nós fomos acionados Via telefone embarcado WhatsApp Que estaria Ocorrendo um tiroteio aqui Na região aqui De Cajueiro da Praia Nessa rua aqui, a rua Geraldo Laura Nós Tínhamos saído Das Das rondas Aqui em Cajueiro E no exato momento Que nós fomos acionados, nós estávamos nas ondas Em Barra Grande E logo que Fomos acionados, nós viemos E ao chegar aqui A equipe do SAMU A equipe aqui da saúde De Cajueiro da Praia Estava tentando Reanimar a vítima Mas De acordo com eles Os sinais vitais Dele já Ele já não Não havia sinais vitais Iniciamos Recolhendo as primeiras informações No intuito de Esclarecer E dar resposta A sociedade Desse e outros eventos Também que estão ocorrendo Aqui na Cidade de Cajueiro da Praia E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL